E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa! Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque eu quero fazer a seguinte pergunta pra vocês. Vocês acham que existe mulher interesseira? Mulher que decide o cara através do carro ou da moto que ele tem? Pois então, nesse vídeo de hoje é isso que eu vou mostrar pra vocês. Eu acabei de chegar em casa e eu acabei de fazer um teste, aonde eu saí aqui com a Porsche Panamera e com o meu Chevette. Esse Chevette aqui, rapaziada! E o resultado desse vídeo é um resultado, assim, digamos que catastrófico, porque, cara, como que o mundo é louco, né rapaziada? Dessa vez eu tô iniciando o vídeo depois de ter feito. Confesso que, não sei nem se eu tenho psicológico, né? Pra isso. Dá até um negócio, assim. Eu sei que, assim, no vídeo de hoje a gente fez um teste pra descobrir se existe mulher interesseira entre o Chevetinho, esse Chevetinho aqui, e a minha Porsche. Vocês veem que tem uma diferença, né? Esses dois veículos, né? Eu confesso pra vocês, a Porsche é muito mais confortável, é muito mais gostosa de andar. Porém, o Chevette também é carro e ele faz as mesmas coisas que uma Porsche Panamera. E eu vou mostrar pra vocês no vídeo de hoje como que algumas mulheres agem diante a dúvida se vai andar no Chevetão ou se vai andar na Porsche. Então, já vou mostrar aqui pra vocês. Peço ajudinha aí deixando um like nesse vídeo. E também, se você é novo, quer mais vídeos igual esse aqui no canal, se inscreve. Se inscreve, deixa o sininho de notificação ativado, pra quando sair esse tipo de vídeo você não perder. Bom, o negócio é o seguinte. Vamos lá pra parte onde eu parei essas duas naves na rua e fiz um teste pra ver se de Porsche ou de Chevette eu ia ter chance com a gatinha que passasse por aí. Se liga só. Oi, 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 que bom. É, prazer. Eu não me chamo mais. Eu não dei pra não treinar aqui agora, sabe? Eu tava dando uma foto. Tô meio perdido aqui a hipnotidade. Não conheço nada. E você sabe, aqui? Tá aqui. Então, aqui assim, eu era lá de Goiânia, rapaz. Goiânia? Goiânia, já ouviu falar? Nossa, lá é legal, hein? E tipo, nossa, eu mudei pra cá e eu sou super caço. Tipo, eu não conheço ninguém, não penso nada aqui ainda. E eu parei aqui e tava pra, tipo, pra dar uma olhada normalmente na cidade, né? Não sei se posso. Eu dei pra cá, sabe? E quase tarde aqui não tem nada pra fazer. Você estuda? Você trabalha? O que você faz? Ah, você faz faculdade. Legal. Você faz faculdade por quê? Psicologia. Ah, então você não entende da cabeça das pessoas, então. É uma psicóloga. Puxa, que da hora. Futura psicóloga. Mas já pode se considerar uma psicóloga, né? Como que é seu nome mesmo? Perdão. Camila, né? Camila, prazer. É Mike. E, tipo assim, meu, eu tava de bobeira aqui, assim. E aí eu vi você passando, eu resolvi, tipo, bater um papo, sabe? Não sei. De repente, tipo assim, se não atrapalhar você em nada, nos seus compromissos, a gente, de repente, dá uma volta e se conhecer melhor. Não sei o que você acha. Ah, eu tenho capacidade de voltar mais tarde. É. Eu posso deixar lá. Bom, agora são três da tarde. Eu acho que posso te deixar por lá. Ah, você vai fazer alguma coisa lá antes de eu levar da aula, né? Não, não sei o que eu vou ver. Se quiser. De repente a gente pode tomar um sorvete, um refri, o que você quiser, né? Você conhece aí. Porque, como eu falei, eu tô de poupeira, tô perdido aqui na cidade. Vim pra cá agora? Ah, pode ser aqui. Pode ser? Pode ser. Bom, seria uma honra. Você mora aqui por perto? Moro, moro aqui. Bom, vamos lá então. Daí, te deixo na faculdade lá também. Daí você vai pra sua aula, vai estudar. Bacana, hein? Ó, que psicóloga. Deixa que eu abro a porta aqui pra você, ó. Vamos lá, vamos aqui que eu abro a porta. É aqui, tá, Camila? Vou abrir a porta aqui pra você. É isso aqui, Camila? Abre! Hã? Só um pouquinho que tá meio emperrado. Hã? Poxa, Camila, mas... Você foi tão simpática, falou que poderia sair e se conhecer? Não, não sei nem de quem que é esse carro aí. Eu acho que eu não devia nem ter encostado, porque se riscar, depois ainda vai sobrar pra mim, né? É. Poxa, meu, o que que tem a ver o carro aqui? Será que eu tô... Consegui abrir, ó. Pode vir. Obrigado, amor, porque eu dou a restação de carro. Mas o que que tem a ver o carro? Meu, carro filé, não sei o que que... Nossa, tem até um... Tem um papel de promoção aqui, ó. Não sei se você tem carro. Não, mas eu preferi de Uber do que nesse carro. É sério? É sério. Poxa, mas... Vamos lá, não tem problema, não. Fiz o cavaleirismo aqui, abrir até a porta. É verdade, é verdade. É sério mesmo? Vou pedir um Uber mesmo, pra você ir pra casa. Bom, beleza, então, né? Fazer o quê, né? Mas saiba que assim, tipo... A carona tá aqui, se você quiser, né? Pode se conhecer, né? Dá uma volta, né? Você conhece. Vamos deixar por aqui. Desculpa, beleza, né? Sem problema. Beleza, né? Tem que tão verbo, né, rapaziada? Do jeito que é, né? Galera do céu, mano. Galera, que doideira, mano. Que doideira, viu? Tipo, eu não achei... Que eu ia encontrar uma interesseira aqui, vendo assim. Vocês viram, rapaziada? Que loucura, mano. Esse vídeo aí merece o like de vocês, viu? Sério, merece o like, porque, meu amigo, a mina era bonita, velho. Eu devia ter ido com a de Porsche, né? Eu devia ter pegado o Porsche aqui. Mas, né? Fazer o quê? É a vida. É a vida de quem quer ficar fazendo esses testes. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar e vamos ficar mais um pouco aqui. E, quem sabe, eu não fico ali, ó, perto do Chevette. E a gente encontra, aí, de repente, o amor aí da nossa vida. Não é mesmo? É isso. A mina vinda ali. Tá começando a chuviscar, rapaziada. E eu acho que eu vou oferecer uma calma. Porém, o Chevette. Oi, moça. Oi. Viu? Tudo bom com você? O prazer... Como que você chama? Maria Fernanda. Viu? Eu mudei pra cá agora, aqui em Londrina. E eu tô meio perdido aqui nessa cidade ainda. Porque a cidade aqui é diferente, né? Não. Então, tá começando a chover, né? Se você quiser, eu te dou uma carona aqui, tipo... Não tem... Sem chance, assim, tipo... É? Você mora aqui perto? Não, tudo bem. Mas, se você quiser, eu te deixo lá de carro. Eu vou rapidinho. Sério? Poxa. Bom... Se você quiser, a carona tá... Tá de pé. É. Eu não vou correr porque vai chover, vai molhar meu carro, vai... Tá um negócio assim, tipo... É... 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 Sim... Sim... Oi? O carro... O carro... Na verdade não, naquele carro ali eu não sei nem quem que é, né? É... Vai começar a chover, será? Olha... Acho que não vai, não. Será, meu? Assim... Vem aqui embaixo da árvore aqui, ó. Você viu o negócio, tio? Para aqui, ó. Vem aqui. Aqui não tá chovendo, acho. Será que aqui dá pra gente conversar? Não sei. Dá até a chuva passar ou não? Você acha que eu devo te dar uma carona? Você acha? Uma carona. Pô, mas eu te ofereci uma carona. Mas você achou que eu tava onde? Não. Naquele... Tem que ver com ele, né? Porque aquele carro ali também protege na chuva, né? Sério? É... Vixe, você vê chupinha? Deixa a pique. Aí é a hora da verdade, hein? O cabelo chove. Tá vendo? É... Vai, vai, você não quer a carona? Não quer a carona. Não quer mais? Beleza. Ai, rapaziada. Que doideira, mano. Mano, como que tem mulher e terceira na minha cidade. Você tá doido, mano. E, ó, tá começando a chover mesmo, véi. Corre aí, senão vai moer tudo. Ai, rapaziada. Que loucura, mano. Que loucura. Eu vou fazer o seguinte, mano. Como tô com a câmera, que tá começando a chover mesmo, eu vou sair fora. E vocês, deixem nos comentários o que vocês acharam desse teste aqui, das interesseiras. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.